Quem Te Viu Quem Te Viu Quem Te Viu Você Chorando Escondida Pra Ninguém Perceber Quem Te Viu Quem Te Viu Agora Já Estou Em Outra Já Não Quero Você Você Achou Que Eu Ia Não Me Humilhar Correr Atrás De Você Passar Um Tempo A Chorar Mas Como O Mundo Dá Voltas E Eu Te Avisei Estou Com Outra Pessoa Que Eu Tanto Sonhei Quem Te Viu Quem Te Viu Você Chorando Escondida Pra Ninguém Perceber Quem Te Viu Quem Te Vê Agora Já Estou Em Outra Já Não Quero Você Quem Te Viu Quem Te Vê Você Chorando Escondida Pra Ninguém Perceber Quem Te Viu Quem Te Vem Agora Já Estou Em Outra Já Não Quero Você Quem Te Viu Quem Te Viu Quem Te Vê Você Chorando Escondida Pra Ninguém Perceber Quem Te Viu Quem Te Vê Agora Já Estou Em Outra Já Não Quero Você Quem Te Viu Quem Te Vê Você Chorando Escondida Pra Ninguém Perceber Quem Te Viu Quem Te Vê Agora Já Estou Em Outra Já Não Quero Você Você Achou Que Eu Ia Me Humilhar Correr Atrás De Você Passar Um Tempo A Chorar Mas Como O Mundo Dá Voltas E Eu Te Avisei Estou Com Outra Pessoa Que Eu Tanto Sonhei Quem Te Viu Quem Te Vê Você Chorando Escondida Pra Ninguém Perceber Quem Te Viu Quem Te Vê Agora Já Estou Em Outra Já Não Quero Você Quem Te Viu Quem Te Vê Você Chorando Escondida Pra Ninguém Perceber Quem Te Viu Quem Te Vê Agora Já Estou Em Outra Já Não Quero Você Quem Te Vê Quem Te Vê